E do campo para as quadras, as equipes moçoroenses estão se preparando para o campeonato estadual de futsal. Passada quase uma temporada inteira de incertezas e poucos compromissos oficiais, chegou a hora de voltar às quadras do estado para valer. O retorno do estadual da modalidade fortalece o futsal, principalmente aqui na região. Foi muito bom essa nova notícia que a federação nos comunicou que esse ano iria fazer o estadual. E mais uma vez estamos presentes. Graças a Deus a gente vinha com a preparação um pouco reduzida, um pouco com dificuldades, mas agora engrenou. Muitas coisas já melhoraram diante da pandemia. E se Deus quiser, nós estamos aí com mais ou menos 15 dias do primeiro jogo desse campeonato estadual. Para o técnico Jean Carlos, o retorno também tem uma surpresa. O número vasto de equipes participantes. Estou surpreso, sou muito sincero. Faz muito tempo que eu participo de campeonato estadual do Rio Grande do Norte. Desde a época de Angicos, eu nunca vi ainda, não tinha visto um campeonato com 23 equipes. E esse ano é 23 equipes. E sobre o grupo, é um grupo difícil, é muito equilibrado. Nós temos dois adversários que nós conhecemos. O um adversário é Carnal Base, a gente não conhece. Eu não conheço. É uma equipe nova, estão se trabalhando, estão começando o trabalho. Mas o Baraonas a gente conhece, do professor Alexandre. O time lá de Areia Branca também a gente já conhece. Já jogamos, jogamos. De vez em quando estamos nos encontrando naquela rivalidade sadia dentro de quadra. Outra novidade ficou pela presença de duas equipes mossoroenses em quadra. O Baraonas em parceria com o Oeste Futsal e o próprio Mossoró com o MEC. Ainda que possa existir uma rivalidade, essa será sadia. Muito bom isso. A gente é muito louvável que realmente as equipes profissionais, outras equipes, eles possam agregar ao futsal uma modalidade extremamente competitiva, uma modalidade que revela muitos atletas, inclusive até para o futebol de campo. Então, acho que é muito bom você ter um clube do Porto e do Potiguar, do Porto do Baraonas, do Porto do Mossoró Esporte Clube, participar de uma competição a nível estadual. Para a disputa, o Mossoró Futsal acabou perdendo atletas durante a pandemia. Mas tem outros chegando, como o caso do meu Wilson, ex-Potiguar. O elenco mudou um pouco, né, a indivíduos, atletas que saíram do ano atrasado. Nós temos um atleta agora muito novo, mas conhecido na cidade, como o Hilton Filho, que nos deixou há pouco tempo, há um mês atrás, está no Sampaio Corrêa, né, está lá para jogar a Copa do Nordeste e a Taça Brasil. Está tentando lá seguir carreira, longe dos meus olhos, né. E graças a Deus, tomara que dê certo. E o Mossoró, estamos trabalhando, também temos atletas novos que chegaram, como o Wilson, o Wilson Potiguar, que é aqui da nossa cidade, está chegando no elenco, né, aí para nos fortalecer cada vez mais. Nós já temos um grupo, uma base que já trabalha há muito tempo com a gente, que já é conhecido e também temos atletas novos, que com certeza vai muito nos ajudar nesse ano no Campeonato Estadual. Mas a outra dor de cabeça está longe do número do elenco e sim na quadra. O Mossoró ainda não sabe onde vai mandar seus jogos, mas está disposto a correr atrás. Infelizmente, ainda nós não temos definição. Temos data, né, que será no dia 23 desse mês, o primeiro jogo, mas nós não temos o local exato ainda onde nós podemos mandar esse jogo. E, assim, a gente sabe de alguns ginásios que tem na cidade, um dos exemplos é o ginásio do Carecão, que vai comandar a Copa Santa Luzia, mas é um ginásio de um colégio privado, né. E os demais estão ocupados por alguma finalidade ou outra. O ginásio principal, todos sabem, está com a vacinação lá dentro. E estou batalhando dia a dia, vencendo, como a gente chama no nosso popular, matando um leão por dia, para tentar ver se a gente chega e consegue mandar os jogos dentro da nossa cidade. Caso não consiga, infelizmente, a gente vai ter que ir para uma cidade vizinha de Mossoró. E aí E aí E aí E aí